Por exemplo, se você vai com uma offshore num banco americano, os bancos são muito chatos. Para saber se não é grana de droga. É, eles vão investigar a vida inteira. Até no escritório, um dos trustees que a gente trabalha, eles não aceitam políticos brasileiros. Olha que vergonha. Que maravilha. Por que será? Você é um político? Não quero nem saber. Independente, não aceita, porque o nosso histórico é bizarro. Putz, a merda. Já é regra deles, a gente segue. E é engraçado que eu lembro que quando chamaram o Lau Guedes, os deputados, porque também deputado, tiririca é deputado, então você vê por aí já. Aí o cara falando assim, você tem uma offshore. Nossa, eu lembro disso. E apontando o dedo como se ele fosse um grande sonegador do mundo. Explique essa offshore aqui, seu Paulo Guedes, que você tem. Ele falou, eu tenho. Inclusive tem um vídeo muito bom do Guedes falando isso. Fala assim, passou de 60 mil dólares, vai valer imposto de herança. Eu não vou expor a minha família a isso. Eu fiz sim a minha offshore. É legal esse vídeo dele. E fora que ele já tem, não é um garotão. Ele não tem 30 anos. Ele já tem que pensar em sucessão. Ele já tem mais de 60, pelo menos. Você sabe que estão dizendo que o Biden pode ter morrido, né? Eu vi essa história. Eu vi hoje. Será que ele morreu? Não sei. Falaram que aquela voz que ele falou com a Kamala... É o tio Paulo, americano. Era uma IA. É? Não, falaram que é uma IA. Que ele fala, oi, tudo bem? Como é que você está aí, Kamala? Estou ouvindo vocês. E os caras falam, sim, essa porra é IA. Meu, o pior é que o meme do tio Paulo, dele passando... Fizeram assim a Kamala e o tio Paulo no meme. E assim, gringos compartilhando esse meme. Os gringos compartilhando? Mas eles sabem quem é o tio Paulo? Então, essa é a minha dúvida. Será que eles sabem que o tio Paulo era um cara morto, né? Que estava lá no banco ali? E o pior é o lance do ato falho, né? Que ela falou assim, hein? Ah, que bom que eu estou ouvindo a sua gravação. Aí depois ela fala, a sua ligação. Ela fala recorde. Ela fala assim, ah, eu estou ouvindo recorde. Não, não, é call. Call. É. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.